FATE NEWS Mas você sabe que o doble era na Rolanda da FATE NEWS? Mas de Promebia é a história É doce uma paixona de todo o tempo Esta doble era na Rolanda 1 e 2 de novembro é na Rolanda Doble era para Promebia na Rolanda Era o ar da bocota E o Promebia de novembro está na Almeida A do dia é doce na Rolanda Lá, 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 lá Esta voa nos dá vai mirar É mochada em fiesta Esta voa Ué, 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 ué Si, contenti, mirá voa Contentito, pá voa Siiii